É o seguinte, hein? Moradores do povoado Calumbi, em Nossa Senhora do Socorro, estão na bronca. Eles pedem infraestrutura nas ruas. Durante o verão, o problema é a poeira. Já no inverno, é a lama. Solte aí, vá! Balanço Geral hoje veio ao povoado Calumbi, aqui em Nossa Senhora do Socorro. Nós estamos na Rua dos Viveiros, pra mostrar a situação de sofrimento que os moradores têm enfrentado há anos. Só pra começar, vamos mostrar aqui a lama. Estamos em um dia de sol. Agora, vocês imaginam, quando chove, como é a situação dos moradores pra sair de casa, pra levar os filhos na escola, pra ir trabalhar. Vou conversar aqui com a dona Rosineide. Dona Rosineide, é um caos aqui, né? Aqui é um problema sério, porque quando chove, uma lama, ninguém consegue sair de casa. A falta de segurança aqui também é precária, entendeu? Só que tem o porém, tem o posto de saúde, não tem um aerosol pra pessoa, as crianças que estão doentes, gripadas. Tem mãe que tem condição de comprar, outras não tem, entendeu? Eu vou conversar aqui com a dona Vanessa, que estava me contando que ela tem aqui os filhos, que ficam doentes, né? Por conta dessa situação. É lama, é poeira? Com certeza. É muita lama, quando chove, ave maria. Os meninos não dá pra sair de casa, entendeu? Tem a escola que é lá em cima, os meninos chegam todo melado de lama, aí não tem condições. Com falta de energia, o posto queimado também, está muito queimado. E tem o posto de saúde, que é até um de pirona, que a gente procura, pra dar as crianças quando estão doentes e não tem. Dona Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Então fica aí o apelo dos moradores da Rua dos Viveiros, aqui no povoado Calumbi e Nossa Senhora do Socorro. São várias as reclamações aqui, que vai desde falta de segurança a não ter nenhum tipo de pavimentação asfáltica ou saneamento básico na rua. Sara Medeiros, para o Balanço Geral. A comunidade está pedindo socorro, literalmente socorro.